Gente, desculpa, não troquei a tela do jogo Foi maus Sim, cadê você? Sim, alô? Caiu? Sim? Ah não, caiu não Meu Deus, meu Deus, tô aqui Achei que tu ia se cair, eu já tava gritando aqui O rosto tudo molhado, com a mão tudo molhado Deu o smite? Putz, assa, eu não peguei a experiência Você arriscou demais, quase que eu roubei Ele podia não ter dado o smite É, já que tá quase matando mesmo Dava o smite não viu no red Eita, mas é maluco Sai da quina Nossa Eita, esse cara tá agressivo Me ajuda aí Sobre os ventos, eu vou Ficou muito dói, hein? Não dá pra... Eita, um pouco atrasado Acabou teu também Mãe, o importante que pegou na frente do Lúcio Aí, meu Deus, vai ser chato Foi atrasado Ah, daqui a pouco vai acabar a mana dela Usa mais Q aí, por favor Não, ataque básico não Não, ataque básico não Não, ataque básico não Não, não pode Não, não pode Olha aí, ó Ih, demora Aventado Ainda bem que não dá dano, só no ataque básico Se molhar vai ser chato Ai, perdi um peixe Mas que você ia descer Morre até em dia com esses escudinhos Ah, bate o Lúcio O que é isso aí, Lúcio? Tá parado aí? Como é que é? Tem um meta Ele quer ir parado É isso aí Ó, a Lux Ela gastou o Flash? Não Não? Mas ele gastou o Heal Mas eles gastaram alguma coisa Acho que ela gastou o Flash sim Ah, meu Deus Sai, 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 sai Desgraça Eu vou perder a gata Que chatos, alunos Meu Deus Ah, agora eu gastou o Flash Ih, dash pra frente Ih, dois Flash, hein Por nada Ah, não Agora eu vou gastar Porra, aí não Tudo bem Eu nem vi ela Tá ligando só É, não vi também Ela veio pela nossa Jungle Ok Valeu Também tem uma Cure Wave Meio boa Ela tá ali ainda Ela tá ali ainda É, foi lá atrás Confesso que eu não sei Eu vou encontrar no que isso pode servir Vocês deu pra perceber? Eu não percebo Tá Você tem que ficar na pontinha do negócio dela Se ela não estourar Você corre quando o seu estilo diz sair É que é meio incomum Assim, não é? É, chato, né? Segura o Kalec Que elas estão te chamando de Kalec É que esse vídeo tá tão abusado Kalec Kalec é o Lúcio Que deu o coisa pra frente Sai daí, Lúcio Não tá fazendo merda Ó, vou ajudar ele Cuidado aí Eu tenho que esperar A hora que estiver chegando Tá pegando O trequinho Tá vindo aí Tá vindo aí Os dois Por aí não Por aí não Por aí não Ele quer fazer o dragão Ah, velho Caramba, caramba Tô indo Tô indo Ok, erraram Não, tô tranquilo Nossa Tinha um Timo ali Pega o Timo Matamos Pega o Timo Pega o Timo Eita, já usei O precipitado Ah, morreu Eu tô muito precipitado Nesses escudos aí Mas, foda-se Acabou, pego o jeito É que faz tempo Que não joga com o Lúcio Nem contra o Timo Daí você perde um pouquinho Da manhã Qual que é a animação Do ataque dela Acertei, hein Mata ela, mata ela Dá pelo, dá pelo, dá pelo Dá sem Se não, eu ia dar ruim Com esse Lúcio Chegar Tô com um Tiquinho Agora tô com um A mão no dash Tremeu Ela já tem base A mão no dash Pra cima Chega a tremer Devei um monte Deixa eu só Pra tomar isso aí No farm Devei ter Ah, eu preciso Para o level 5 Guarda pra ele Guarda pra ele Tá, Lucas de Blue Ela matou O Lúcio Ela pegou o Blue Não tem problema Deve ter acabado Ela demora É magníficio A desgara não é Que barulho é esse? Que barulho? A Cijuani parece que tá dando barulho de um porco morrendo, parecia. Ah, só te deu a torre. Me escuregui. Vamos ver se eu peguei amanhã. Sai! Descansada. Eu tô sem ult. Nossa, que dano. Que dano. Podia ter dado por arma, mas acho que você ia morrer do mesmo jeito. Eu dei freste pra lá, acho que não ia piorar em mim. Deu muito dano. Muito dano. Verdade, aqui também. Lux level 6. Eu tô indo, não sei se chega tempo, mas tô indo. Oi! Toto sai. O microfone mais perto. Fizeram? Ah, ok. Tem uma arte. Lute agora. Quase matou, gente. Vai matar? Não. Errou. 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 Ela tá fazendo a AP? Ela tá fazendo a AP? Deixa eu ver. Ela tá. Na real. Ela vai fazer o echo de Luden. É isso que ela vai fazer. Não, mas ela tá com as coisas pra build do Spork ou não. Ela vai fazer o Twin Shadows. Eu não sei se ela vai fazer o Twin Shadows. Ah, toma dano. Ah, ela vai ultar, meu Deus. Prepara. Vem. 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 Vem, Tocha. Ai, que desculpa. Dá pra virar, hein? Não. Nossa, que desgraça. Ó, tem dentro, Joane. Eu vi, eu vi, eu vi. Foi mais bad. Isso aí foi muito ruim. Pô, mas cadê o Lessin, velho? Vem aqui então, porra. Não fica só dando sinal pra sair. Caralho, esse joelho ficou, tipo, 5 minutos aqui? Não, a gente não devia ter vazado. Mais bad. Agora não precisa vir, né? Não tem ninguém no bot. Não, ela... Spire mata. Ele tá sem matar. Ele tá fazendo dano, né? É, é o mesmo. Sim. Ah, ele fez a... Não, a pedrinha vermelha é... É dano, é dano. É dano. Ah, ah. Coisa verde. É verde que é tanque. Tô com a 2 zordzinha então, aqui e um aqui. Pra não ver se é Joane. Porra nenhuma. Vou te посмотреть aqui depois que eles pegam XP. Eu perco um quê, então ela tem batido. Eu perco. Aienta para uma outra impacto, casojam com 11 horas de dezembro. Эeei! Acertou! Não faria? Tem um Liu Pfe Sister! Você tirou essa? Ah, você vaiOT? Vai pegar ou seja? Aлек分ita pra eu? Falecinha, vira lá, porque ela quer roubar o Block. Mas vai. Vai pra mim? Eu preferia que tivesse pegado... Falecinha, foi. Au! F***! F***! Nossa, vai chegar a última só. Não vai, Alicine! Não! É outro mundo! Ah, Alicine, só porque ele quis roubar um Blue. Roubar um Blue, que nem ficou roubado. Que nem precisa, que ele nem precisa. Ele quis deixar pra mim. Deixa eu dar uma demisterável na chat. F***! F*** que o meu escudinho, em vez de pegar na ult da coisa, pegou na Nokia dela. Essa Lux tá atrapalhando o rolê. Vou vir de Lux na próxima, beleza? Lux suporte. Eu acho que é muito bom. Tem alguém aqui? A gente tem um Ard! Certei! A gente tem um Ard! Certei! Certei! Limpou? Pegou de novo. De novo? O Yasu? Hum... Tá... 3x0. O cara tá com meu Blue, né? Sim. Pegou, pegou! Pegou, pegou. Não sei por que comprei tanto pote. É chata, né? Isso aqui não é chata. Não, 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 Guinar, Guinar tá vindo. Não, não, Guinar, Guinar tá vindo. Boa, boa. Pega o Guinar. Uh, mais um monte. Acho que não pega eles não. Ah, mas tem dragão, ok. Aí ele vai. Tinha que matar essa mulher aqui, mano. Aí, pegamos. O que deu o Teemo? Matou? Eu não vi ele não. Ah, ele não tava. Muito boa essa aí. Drag, várias kills e uma torre com o golpe. Nossa, quase. Quase. Eu tava sem mana pra dar o shield. Preciso fazer recadinha. Essa não tem como. Olá. Gurudis. Gurudis. Depende bastante, né? Como eu vou conseguir. Pronto. Esquivar da ult. Esquivar não. Dar escudo. Mas é melhor fazer o cadinho. Ah, não. Vou fazer o cadinho sim. Eita, tá parando na bada. É, tá parando na bada. Entendi também. Tá paradão lá. Os caras abandonaram o bot. Tá tudo no mid. Tá bom também. Tá louco que já dá pra ver que ela queria em mid. Selecia muito vida louca, cara. Mas que porra é essa? O que é? O que é? O que é? O que é que foi pra cima então, é? O que é que foi pra cima então, é? O que é que sai do bot. O que é que tá te vendo? Não sei como, eu tô vendo ele. Ah, tem uma pink ali. Não sei. Vocês conseguem segurar ele? No ar de ano? Talvez. Você tá acabando minha mana. Tá vendo? Não sei como, eu vejo. A ver onde eu posso chegar agora não. Estão vendo ele aí. Não sei como está fazendo. Não sei como está. A ver onde eu posso chegar agora. Tá vendo ele aí. Ah, velho, de novo, Lessin, para, velho. Vai, Lessin, que agora eu tô aqui. Vai, que é o Lux to see, mano. Não foi, Lessin. Quando eu quero que ele vá, ele não vai, né? Esse cara é engraçado. Vai, acertou, já acertou, matou. O que que eu não fui? Agora que dava pra ir. Mensup? Não, não sou mensup, eu só estou indo de suporte nessa partida. Ai. Ai, ai, ai. Tem ali, pula ali. Pula ali. Meu Deus do céu. Pula ali. Tem um, tem ult ai na coisa? O que que ele foi? O que que ele foi? Por que que ele foi? Meu Deus do céu. Alguém foi tentar matar. Ah, velho, foi muito burrice isso sim. Burrice, cara. É, isso é que não guia na árvore, super easy. Bom, leva top, foi um pouco worth. Podia ser melhor, né? Matou, matou, ult. Tem que acertar só uma. Errou, errou. Oh, meu Deus. Esse jogo está um pouquinho mais interessante que os outros, né? Não está tão easy assim, não. Vai estar de boa, hein? Vai dar graça. Você é main o que? Eu não sou main em nada. Eu jogo com o que... Estou com vontade de jogar. Jungle... Jungle Midian Support. Não gosto de top e não sou fã de The Carry, não. Mas eu jogo de The Carry, se precisar. Mas prefiro Jungle Midian Support. Mataram o top. Que coisa chata? Tinha que estar sem linha de frente pra mim não bater, mas... Ui! Sorte que eu usei. Não, sorte que eu não é você, né? O estilo de certo. É. Eles querem fazer... Eles querem fazer Barão? Vamos lá, se quiser. Acho que dá, pior que dá. Será? Se não tiver Ward? Não sei. O cara vai matar ele, gente. O Ward não tem. Então vamos, né? Acalma. A gente deixou eu cheirar pra não rir. Porque saíram ali, olha. Eu ia ver porque eles saíram. Ok, boa calma. Ah, a gente tá com dois. Então vamos, vamos fazer o terceiro. Vem, 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 vem. Olha que achei, aqui é o lugar dos cocô, né? Sejuani tá indo pra... Ah, é verdade, o porco dela tá fazendo um barulho esquisito. Viu? Vambora, só sai, só sai, só sai. Tem uma sejuani em algum lugar por aqui. Acho que ela já deu o B. Ela deu o B? Aqui, ó. Achei. Ah, ela voltou em mim. Ela errou. Meu Deus. Vem, vem, sims. Friki, o quê? Ela tá sem ult, ela errou. Ela vai passar? Não, não passou. Ela errou ult em mim. Uhum. Aí, agora sim. As coisas estão começando a fluir. Vocês são BR, certo? Sim. Não, não ou�. Não tem alta. Tá aparecendo. Salvo cheirar... Ih, não deu. Eita! Isso aí tudo é tudo. Só vou tirar. Eu dei nenhuma ulti na ulti na ulti... Só vou tirar o Lissin. Você viu isso aí? Você viu essa lerdeza? Parece os Isakida... Vou pisar... Opa, cheguei a pessoa errada. Vou pegar o meu Head lá, que daí... Eles trocaram... Ah, não... Parecia que tinha um trocado do vizinho do Head. Só que ele quer pegar? Quer pegar esse Azul aqui? Acho que você consegue pegar rapidão. Hum, é, eu consigo. E com quanto por cento do vídeo? 55. Se ele não pode resetar, é igual um viadão. Tem um tempo, né? Vou ajudar a Yasuo... Ah, não precisa de ajuda, não. Tá bem. Aproveitar o buff, né? Ah, ele pegou em mim. Forte. Deixa o cara. Deixa ele. Vem muita gente. Se tivesse menos gente, ia tentar virar. Corre que a Lux está feliz, não. Quer continuar. Ah, mas se ela tomar um bumerangue, ela vai sentir que eu adoro. Vamos ficar então. Aqui tem o Poções. Nossa, tem os cinco biscoitos aqui. Eita, isso aí aqui tá guloso. É. Fico fome. Sobre os ventos, eu vou. Se fosse útil, eu saio correndo atrás dela. Ei, acertei do nosso. Estamos lá. Vamos voltar a comprar aqui, ó. Eu preciso colocar uma pink em algum lugar. Vamos colocar minha pink aqui. Preciso liberar o espaço. Eu vou tirar a hora. Não, 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 não. Tá fazendo o que aí sozinho? Um minuto pro dragão. Temos três dragões. Cheirando as ultis. Podia ter cancelado, ó. A Lux por trás. Nossa, tô chegando. Tô chegando. Ai, meu Deus do meu LUT. Boa. Ah, errei. Aham. Vendeu. Tô precisando matar ele, eu acho. Ah, ele fechou. Agora não dá mais. Trava a torre. Vamos voltar? Ah, sei lá. É. Bem tempo que ganhei bastante. Ah, nossa. Vamos voltar pra cá. Foi feio, meu. Insec. Insec invertido de cabeça pra baixo. Que deu errado. Vamos pôr uma ordem ali então. Não tem porque voltar pra base. Quer dizer, até fechar o cadinho, mas... Não, até tem uns. Eles tão puxando. E eu tô nesse meio doido aqui. Pegou aí. Uuuuh. Au! Cogumelho. Ok, vamos lá. Acho que o Akamama morreu. Um dragão. Ah, não. Tem um dragão. Tem um nóis então. O que tá acontecendo? Ai, vem drag. Será que ela cancela no ataque de breve? Vamos tentar perder essa. Ai. Tava sem flash. Ah, velho. Tava sem flash. Tava sem flash. Ah, velho. Tava lá detrás. O problema é que ele ficou muito na Sejuana. Ela segurou muito. Aham. E eu ainda tomei a ult. Esse foi o problema. A ult ali que tá dando um dano legalzinho, velho. Também demora ela no record. Deixar a luz. Tem uma brisa. Não dá. Está bom? Não dá uma brilhante para a brilhante. O que vai lá na frente? Não dá uma brilhante. Não dá uma brilhante para a brilhante. Não dá uma brilhante para a brilhante. Não, não tem antes. Olha o longuejo, que bugadão. Nossa, legal. A gente tem quatro dragões aí, então. Não pode perder assim não. Se o Johnny segurou muito, muito, muito mesmo. Dá pra puxar essa torre aqui. Ai! Eles foram pro mid, mas que viadões. Querem pro barulho. Acho que é melhor. Querem pro barulho de novo? Aham. Tem dois botes. Os caras vão vir agora. É, agora eles estão vendo. Eles estão vendo. Eles estão vendo, eles estão vendo. É melhor pra cancelar. O Iassun não tá aqui. Boa era ter lutado ali, né? É, dá pra ter lutado. Eu acho que o Gnar tá sem Mega, não é? É boa! Agora dá pra ver. Agora a gente faz. Deixa o timo, deixa o timo. Deixa o timo, deixa o timo. Segue não. Vamos. O melhor é o mid, acho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lá onde? Não, ou o baron ou o mid. Mas vamos no baron. Depois puxa. Vamos lá. O Xerafi Coderaba fala assim, por que vocês me deixaram aqui? A previsão de luz é de tempo, claro. Vamos embora, amiguinho? Quase foi o build, já tem que levar essa coisa. Esse jogo logo. Ah, vou fazer... É, vou fazer um... É, vou fazer um... Solari. Que o timo tá foda. E o Yasu já tá nível máximo. Não sei como que ele já tá 18. Sempre é. Ele pegou bastante aqui no começo. 7-3. Não, mas ele tem mais skill. Um dragão em 1 minuto e meio. Vai levar essa P2 do bot. Nossa, olha o Lux. Ah tá. Ah tá. Ah tá. Ah tá. Tá aí. Tá louco. Não é tão difícil de jogar assim. Sério? Você tem pink? Não. Tem. Agora a gente puxa aqui. Ui. Ai 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 ai. Vamos ver depois. Ah, se não é que acabou, eu pisei no outro. Você viu isso ai? Bora ganhar mais uma. Ahn. Não estou. Não estou. Opa. Não estou. Ai. Fá que cogumelo. Não estou acreditando. Cuidado. se isso. Estão ardando a volta. Oh, dragão. O King King. Não estou. Não. Calma, porra. Não sei. Zeraram o lol xixi. Está acabando o buff, então tem que fazer rapidinho. Deixa eu ardar. Olha. Ninguém vai vir mais. Não dá nada. Ah, é. Seis dias a gente mata. Estou gostando desses jogos. Nem parece Ranked's. Haha. Nem está parecendo aquelas Ranked's. Que eu fiquei em 0 barra 4. Isso aqui não é gravado, né? É, então. Exatamente. Mas é em stream. Então, sei lá. Acho que o problema é gravar. É a gravação. Que atrapalha tudo. Nossa. Sai do dano, cara. O cara quase pegou ainda. Vou dar só um dano nesse seixo. Ah, não pegou. Quer pegar o Red David também? Nossa. 1.382, né? Um ataque básico. Ontem um core que me deu 1.600 em um ataque básico. Não. Deu 1.400 em um ataque básico. 1.400 em um ataque básico. 1.400 em um ataque básico. 1.600? Acabou o nosso barão? Acabou. Acabou. É só levar um bote se alguém vai entrar. É verdade. Nossa, matou. Um burro. Um burro. Um burro. Um burro. umas quartas. Um burro. Um burro. Um burro. Um burro. Um pouco. trabalho equipe vamos colocar